Tudo bem, prazer, meu nome é Daniel Antunes e hoje nós vamos fazer mais um comparativo. E hoje vai ser entre o Nokia C30 4G versus o Moto E20 4G. Lembrando que esse vídeo é um vídeo de comparativo técnico, ele vai ser um vídeo simples, rápido e direto ao ponto. Eu vou falar a ficha técnica de cada um dos celulares e no final do vídeo eu vou falar pra você qual celular que é vencedor. E para dar início nesse vídeo, nos dados técnicos do Nokia C30, ele vem com sistema operacional Android 11, um processador octa-core 1.6 GHz com chipset Unisoc e vem na versão 2 ou 3 GB de RAM. Já no Moto E20, ele vem com sistema operacional Android 11, um processador octa-core 1.6 GHz com chipset Unisoc Tiger T606 e vem na versão 2 GB de RAM. No Nokia C30, ele tem uma memória interna de 32 GB ou 64 GB e um expansivo de até 256 GB no cartão de memória. Já no Moto E20, ele tem uma memória interna de 32 GB e um expansivo de até 1 TB no cartão de memória. No Nokia C30, ele tem um peso de 237 gramas. Já no Moto E20, ele tem um peso de 184 gramas. No Nokia C30, ele tem uma tela infinita de 6.8 polegadas HD+. No Moto E20, ele tem uma tela infinita de 6.5 polegadas HD+. No Nokia C30, ele tem uma tela de 60 Hz, uma tela IPS LCD e uma câmera frontal de 5 MP. No Moto E20, ele tem uma tela de 60 Hz, uma tela IPS LCD. E no quesito proteção de tela, nem no Nokia C30, nem no Moto E20, consta essa proteção de tela. Já no Nokia C30, ele tem um conjunto de câmera dupla, sendo que a principal é de 13 MP e a sensor de profundidade de 2 MP. No Moto E20, ele também tem um conjunto de câmera dupla, sendo que a principal é de 13 MP e a macro de 2 MP. E antes de continuar esse vídeo, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e coloque no comentário qual o próximo comparativo que você quer. Também deixamos link na descrição para você conferir todas as ofertas, promoções e desconto, para você comprar de forma segura e barata. Então, entra lá e confira. E para dar continuidade nesse vídeo, no Nokia C30, ele tem uma bateria de 6.000 mAh e um carregador de 10W. Já no Moto E20, ele tem uma bateria de 4.000 mAh e um carregador de 10W, carga rápida. E no resultado desse comparativo entre o Nokia C30 versus o Moto E20, o Nokia C30 é vencedor. Porém, se você tem uma opinião diferente, pode deixar aí no comentário e coloque o porquê. Não esqueça de acessar o nosso canal, conferir todos os nossos vídeos, os nossos comparativos. Entra lá e confira. Assim nós vamos encerrar mais um vídeo. Eu vou te esperar e vou te aguardar até o próximo vídeo.